Hoje é um dia especial para nós salvadorenses. Há 59 anos atrás, Salvador do Sul se emancipou e nos trilhos do desenvolvimento se tornou um município de muitas potencialidades e de qualidade de vida. Temos orgulho em fazer parte da história do município que é o nosso berço. Parabéns salvadorenses que diariamente fazem acontecer. Foram anos de dedicação e trabalho para chegarmos até aqui. Vida longa a Salvador do Sul. Faça chuva e faça sol, o nosso município nos encanta pelas belezas naturais. A união de todos nós salvadorenses é de extrema importância para que a gente dê sequência à colheita de frutos de muito sucesso. Feliz dia!